Tem Nico Lopes, tem Aylan na grande área, Aylan, William, cruzamento para o Aylan de cabeça! Gol! O Inter sai na frente no duelo da Copa do Brasil nas oitavas de final. E veja, antecipou a marcação do zagueiro Lima. Cruzamento foi bom e a posição do Aylan, ele é oportunista. Aylan, um para o Internacional, zero para o Fortaleza no Beira-Rio.